Cliente Bradesco agora faz tudo num PIX. Paga num PIX. Recebe num PIX. Transfere num PIX. Cadastre-se no app Bradesco e faça tudo de graça. Num PIX. Já imaginou se cadastrar no PIX do Banco do Brasil e ainda ganhar prêmios? Transferir pra qualquer conta, a qualquer hora ou dia. E ainda concorrer a 700 mil reais em prêmios. Pagar boletos no último minuto. Dividir a conta na hora. Cadastre-se agora, é facinho. Dá pra fazer por comando de voz e você ainda pode ganhar prêmios. Já imaginou? PIX no Banco do Brasil. Ah, eu esqueci minha carteira em casa. Como é que você chama? Yolanda. Yolanda? Hã? Yolanda. Yolanda, com I. Yolanda, vou te dar uma dica com I de informação. Eu aceito o PIX com I de instantâneo, porque eu recebo na hora, mesmo no fim de semana. I de incrível, porque não tem tarifa pra você me pagar. E I de inesquecível, porque você só precisa de um dado. Meu celular, por exemplo. Mas Yolanda não é com Y? PIX é com I de Itaú. O PIX com o Itaú de segurança. Cadastre sua chave no Itaú. Samanta, como é mesmo aquele novo jeito de mandar dinheiro? S... SX. Santander SX. O PIX especial do Santander. Você faz pagamento, transferência, compras, tudo na hora. É isso, SX. É só lembrar da Sasha da Xuxa. Eu, no caso, sou a Xuxa. E você é a Sasha. S-X. Como é que a Xuxa faria um SX pra Sasha? Ué, aqui não é pior. Cai na mesma hora. Dia de semana, fim de semana, de madrugada, como você quiser. É, só que não caiu nada aqui não, viu mãe? Porque eu fiz de brincadeirinha, né minha filha? É, mas você tá me devendo o jantar de ontem de verdadeinha. Sasha, por favor, cara. Mãe tá ocupada aqui fazendo comercial do SX. Vai pro teu quarto, vai. Te odeio! Te odeio! O Xuxa fez xixi no chão da sala! Sasha, por favor, gente, corta, corta. Santander. Tá enrolado? Faz um PIX no Mercado Pago. É isso aí. Com o PIX, você paga, transfere, recebe pra qualquer banco sem enrolação. Tu tá esperando o quê? Baixe o Mercado Pago e faz o PIX. Mercado Pago. Agora vai. Aí eu tava falando com as minhas amigas hoje e eu disse Meninas, o presente da Clarinha deu R$57 pra cada. Aí a Flávia logo respondeu Beleza, já te mandei. Aí eu mandei um emoji de abracinho pra ela. Aí a Cris falou assim Então tá, Soninha, eu preciso do seu nome completo, CPF e dados bancários. Aí eu falei Não, Cris, querida, não precisa. É só mandar pro meu número de celular usando o PIX Que cara, minha conta é no Nubank na hora. Daí ela falou Jura? E como eu faço pra receber assim também? Aí a Flávia falou É fácil, menina No app do Nubank, você faz o cadastro em menos de um minuto. Aí a Cris falou Ai, que ótimo, faço isso já. Só me passa então seu telefone. Aí a Cris Aí eu R$, 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 R$ Aí a Flavinha E foi assim que eu expliquei como funciona o PIX no Nubank pro grupo das amigas. O mundo tá ficando mais simples. O mundo tá ficando mais Nubank.